Pedais True Bypass ou Buffer Bypass? Qual que é a diferença? Acompanha aí que eu vou explicar. Caramba, meu! Olha essa barba, cara. Putz, se usar máscara, não faz a barba, né? Daqui a pouco vai dar pra ser Papai Noel. É... Bom, vamos lá. Eu creio que a essa altura, todo mundo já saiba que o captador da guitarra, ele gera um sinal de alta impedância que vai ser transmitido pelo cabo da guitarra até o amplificador ou até ao seu pedalboard. Por alta impedância, eu quero dizer que o sinal que é produzido no captador pela guitarra, ele é um sinal pequeno e que acha, que encontra muita resistência para percorrer o cabo todo até o final. Então, é natural que quando o sinal seja transmitido, quando o sinal está sendo transmitido pelo cabo, aconteçam perdas, né? E o sinal que vai chegar lá no primeiro pedal da sua cadeia, ele vai chegar já não como o sinal original mais, mas como um sinal que já perdeu algumas características. Se ao final desse cabo, o seu sinal chegar um pedal que tem um buffer, esse buffer vai pegar esse sinal, vai copiar esse sinal e vai transformá-lo num sinal de baixa impedância. Ou seja, ele vai ter mais facilidade para percorrer toda a sua cadeia de sinal e sair no final do seu board como um sinal de baixa impedância, um sinal que ele tem pouca resistência para percorrer os cabos e os circuitos eletrônicos. Então, o buffer não é nada mais do que isso, ele é um componente eletrônico que ele copia o sinal do cabo que chega até ele, o sinal que veio da sua guitarra que chega até ele, ele copia e entrega esse sinal para o próximo pedal, o mais idêntico possível ao sinal que ele recebeu. Alguns buffers, eles são projetados para trabalharem alterando um pouco esse sinal. Por exemplo, existia algumas contas em que o sinal, ao percorrer o cabo, ele perde os agudos. Então, esse buffer, ele restaura um pouco esse agudo, ele altera o sinal para tentar restaurar esse agudo que foi perdido no cabo. É importante ficar marcado que todos os pedais têm um buffer no seu circuito. Então, quando a gente fala em pedal True Bypass, a gente está querendo dizer que é um pedal que, quando ele não está acionado, ou seja, a gente não está usando o efeito dele, o sinal da guitarra não passa pelo circuito desse pedal. Ele simplesmente entra no input e aí vai ter uma ligação direta com o output e o sinal, como chegou, sai sem nenhuma interferência do circuito do pedal. Já num pedal Buffer Bypass, o sinal do cabo e do sinal da guitarra, ele, independente de o pedal estar acionado ou não, ele vai sofrer a interferência do buffer para seguir à frente. Ele passa pelo circuito do efeito mesmo quando o efeito está desligado. Para você saber se o seu pedal é True Bypass ou é Buffer Bypass, é fácil. Você remove toda a fonte de alimentação de energia do seu pedal, seja por bateria ou seja por fonte, tira essa alimentação, pluga sua guitarra no input dele, o output vai para o amplificador e veja o que acontece quando ele está desligado. Se quando ele estiver desligado, o som passa por ele e chega no amplificador e você ouve o som da guitarra no amplificador, esse pedal muito provavelmente é True Bypass. Se por acaso, tirada a fonte de alimentação, mesmo desacionando o pedal, não sai som nenhum no amplificador, então é porque ele é Buffer Bypass. No final das contas, não tem um melhor ou um pior. Os pedais True Bypass têm uma proposta e os pedais Buffer Bypass têm outra proposta. Se você tem uma cadeia de sinal, muitos pedais, cabos muito longos, é aconselhável que você use ou um Buffer ou um pedal Buffer Bypass no início da sua cadeia. E às vezes pode usar um até no fim mesmo. Agora, se você tem uma cadeia de pedais pequenas, cabos curtos, onde a perda de sinal não é muito significante, então você pode usar um True Bypass. O que é 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 o que é. Obrigado.